Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como fazer a alteração, o retrabalho na válvula reguladora chinesa, ok? Pessoal, antes de mais nada, desculpa aí, eu tenho que aproveitar o dia para fazer vários vídeos, o sol está aqui na minha cara. Então o vídeo pode ser que não tenha ficado bom, mas é esse vídeo mesmo que vai para o ar, tá? Meus amigos, vou falar uma coisa aqui para vocês, responsabilidade de adulteração, retrabalho, tudo é do cliente. Faça se você souber fazer, faça se você tiver segurança em fazer. Qualquer tipo de dano causado a válvula ou qualquer tipo de dano causado a você ou a qualquer pessoa que esteja do seu lado, é de sua total responsabilidade, ok? Só estou ensinando como se faz, da maneira mais simples de fazer, mas é sua responsabilidade essas alterações. É de total conhecimento que, se você resolver fazer isso, qualquer dano a válvula, qualquer dano a pessoa, terceiro, é de sua responsabilidade, tá bom? Vamos deixar isso bem claro para depois falar assim, ah, não deu certo, ah, machuquei alguém, ah, não sei o que. É sua responsabilidade, tá bom? Bom, essa válvula original, ela trabalhando com 160 bar, cano de 5.5, 18 polegadas, chumbo de 1 grama, dava 40 e... 43 joules, 960 e poucos FPS, mas ela precisava de 160 bar para trabalhar. A intenção é, quando você faz esse retrabalho, é que você consiga abaixar a pressão de trabalho. Você consiga mais tiros constantes, ou seja, você consiga jogar a pressão da válvula mais baixa possível com a maior eficiência da válvula. Então, fizemos o retrabalho, utilizamos um percursor da caçadora de 6 milímetros, o retentor do percursor da caçadora 6 milímetros, e obtivemos o seguinte resultado, trabalhando com 130 bar de saída, ou seja, ganhamos 30 bar aí, tá bom? No 5.5 parece que não é muita coisa, mas um, muita coisa. 30 bar dá muito disparo, pessoal. 30 bar de diferença dá disparo demais à conta. O 200 não tem noção, tanto que aumenta a estabilidade dos tiros num sininho pequeno igual a esse. Então, você trabalha numa pressão mais baixa, tem mais força e tem mais autonomia de tiros regulados, ok? Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like. E se não gostou também, deixa seu dislike, não tem problema, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, valeu! Válvula com 240 bar, reguladora com saída de 160, tá? Válvula regulador tá bacida em 240 bar, saída de 160 bar, chumbo de 1 grama, tá? De 1 grama, cano 18 polegadas. Vão ver a média que vai dar aqui com a válvula original. 991. 10 espalhos. 10 espalhos. Ela original. 10 espalhos, máximo 995, mínimo 927. 10 espalhos, média de 967. Pessoal, ó, média de 967, 15 gramas, que é quase 1 grama, 42 jogos é a média, tá? Com saída de 160 bar. Bom, pessoal, o que você vai precisar para fazer a alteração? Uma chave 24 milímetros para você tirar o ar. Você precisa ter certeza de que não tem ar, tá? Ó, não tem ar nenhum. Pode apertar esse manômetro aqui de novo. Geralmente a válvula original vem com uma chavinha assim, ó. Você vai pegar aqui. E vai soltar aqui o bico. Soltou o bico aqui, ó. Eu só vou mostrar como que ela é dentro, tá? Bom, pessoal, dentro da válvula reguladora vem essa peça aqui, a mola. Isso aqui é o copo. Você pode voltar o bico ali. Aqui, isso aqui que é a válvula reguladora. Saiu junto aqui a tampa aqui, mas eu posso tirar aqui se eu quiser. Mas não há necessidade. Fecha toda a válvula. Tá toda fechada. Dá uma meia volta assim. Tá? Beleza, ok? O que vem dentro aqui desse copo é esse canequinho aqui, parece uma tacinha. Molinha. Tá aqui o percursor, né? O percursor, o negocinho aqui. Como que você vai arrancar? Muito fácil. Muito fácil mesmo. Ó. Pronto. Puxei ele com a chave de fenda. Beleza. Esse percursor aqui, se você quiser abrir ele mais aqui, passar a broca aqui e abrir mais esses três furos, beleza, tá? Tranquilo, não tem problema algum. Mas não vai dar tanta vazão assim, não vai dar tanta alteração assim e vai deixar essa peça frágil. Tá bom? O que que eu faço? Utilizo um percursor da caçadora de 6mm e um retentor da caçadora também de 6mm. Tá bom? É isso que você vai precisar. Vocês vão ver que aqui é um furo bem pequenininho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É um furo bem pequeno, ó. Ele é estrangulado. Bom, pessoal, você vai precisar de uma furadeira, um alicate, uma broca de concreto número 8, que é de 8mm, ok? Deixa eu até verificar se isso aqui é 8 mesmo. É, ó. Número 8. O que que você vai fazer? Vou pegar a furadeira, colocar a broca, aperta bem, ok? Bom, vai pegar essa peça, colocar em cima da mesa aqui, pega o alicate, segura essa peça, você não vai fazer muita força, é bem tranquilo, tá bem apertado. Tem um o-ring ali dentro, você não precisa tirar, tá bom? Não precisa. Coloca a broca, ó. A base atravessou. Ó. Tamanho do furo que ficou, ok? Ficou bem grande o furo, ó. Bem grande, meus. Atravessou. Bom. Agora um detalhe muito importante. Pega uma chave alha em abalada, assim, ó. Chama-se chave alha em abalada, esse aqui é número 9. Coloca pra você tirar as rebarbas, meu amigo. Eu furei, agora tirei a rebarba, tá? Pessoal, ó a quantidade de ar que passa agora, tá vendo? Percursor de 6 milímetros da caçadora, ó. Ó. Tá vendo? Pega uma morcinha. Ó. Passou aqui, coloca o retentor aqui, beleza? Ó o retentor aqui. Agora vai encaixar. Encaixadinho. Ó. Beleza? Como tá um pouquinho sujo aqui, é que eu coloco umas gotinhas de óleo de silicone aqui, tá? Eu não achei óleo de silicone, vou usar esse aqui mesmo. Não vai dar problema nenhum, tá? Isso. Agora ficou chique, ó. Ó, movimentando de boa. Vou fechar toda a válvula aqui, e abrir só um pouquinho. Vamos deixar ver, ver se ela fica com 100 bar. Ok? Beleza? Vamos colocar aqui. Tá instalado. Coloca o copinho. Coloca a mola. Coloca o copinho e a mola, tá vendo? Pessoal, aperta bem isso aqui, hein? Isso aqui é muito importante se apertar mesmo. Mesmo, meu irmão. Pode apertar isso aqui pra não ter forga. E aí, agora, vamos colocar aqui essa peça. Vê se a molinha tá certinha lá, tá? A própria molinha tá empurrando o percursor pra cima. Vem com a chavinha aqui e faz seu aperto. ó. Ok? Sempre verificar tudo, ó. Ó, a molinha tá trabalhando. Beleza? Tá bem apertado, tá tudo certinho. Tá tranquilo. Vamos ver agora quantos bar... Eu apertei e abri um pouquinho. Vamos ver aqui quantos bar vai tá a válvula, tá? Ok? Pessoal, ó. 240 bar. Saída de 100. Tá vendo? Agora, vamos fazer o teste. Deixa eu ver se vai pegar mais ou menos lá. Vai passar assim. Bom, pessoal, vamos ver aqui. Bom. Válvula modificada. Saída de 100 bar. Vamos ver se vai dar muita diferença. 881. Devia ter colocado 120 bar. Saída. Mas vamos lá. Mas o tiro ficou bem mais gostoso. Ficou bem mais gostoso o tiro. 890. E ela fica mais regulada, tá? Fica bem mais estável. Saída com 100 bar, pessoal. 10 esparos. Máxima, 907. Mínima, 877. Foi o primeiro esparo. E a média de 892 fps. Vai dar quantos em joules aí? Deixa eu ver. Deu 35, 36 joules, tá? O mesmo chumbo. Vamos aumentar ela para 120 bar, mais ou menos. Ok? 240. Coloquei uma saída agora de 130, tá? 130 de saída, ok? Ok. 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 974. Eu queria ter deixado com 120. Vamos lá. 130 de saída, tá? 10 esparos. Máxima, 983. Mínima, 928. Média de 957. Poderia ter deixado ela com a saída de 120, que estaria bom. Daria 40 joules, legal, com um cano de 18 polegadas. Mas é isso aí, tá? Não tem muito mais o que fazer. Olha lá. 957, média, 41. Poderia ter deixado ele baixado para 120, entre 120 e 110, daria 40 joules estabilizado. E ficaria show de bola. Não tem muito mais o que fazer. 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 Tchau.